Na unidade básica de saúde da Regional Sul, o movimento estava fraco pela manhã. Isso porque não tem médicos no local. O atendimento é só de enfermeiros e farmácia. Para a população que utiliza o local, a situação está complicada há dias. Médico não tem, a gente precisa do médico. O enfermeiro não vai te saber o que você tem. Tá faltando sim. Outro dia eu vim aqui, que eu tomo remédio controlado, e eu vim pegar receita, né? Aí não tinha médico para fazer receita para mim. A Secretaria de Saúde informa que 86% das equipes de unidades básicas de saúde estão completas. Estão tentando contratar para as vagas que não foram preenchidas em concurso. Assim que nós conseguirmos médicos interessados em trabalhar na saúde da família aqui, nós temos autorização automática da Prefeitura para fazer essa contratação. A falta de médicos está grande, dos que atendem em unidades básicas e principalmente especialistas. Dona Maria, há oito meses, espera por um encaminhamento de exame para ver se tem ou não problema na tireoide. Há uns oito meses, né? Porque eu fui lá, fiz, levei o encaminhamento. E não, né? Eu tô esperando, sabe? Esses dias mesmo a gente veio aqui, perguntou, falou, ah, não, tá na Secretaria, porque nós não sabemos nada. E no momento, o que sente são reações que a deixam preocupada. É, falta de ar para andar, tá muito difícil, sabe? As pernas, parece que as veias doem muito, as pernas têm dureza quando estão andando, tem que parar. Então eu sinto que tá piorando, sabe? Devido a essa falta de médicos, a Secretaria Municipal de Saúde abre inscrições para o credenciamento de médicos especialistas. A prefeitura tá com esse edital aberto para diversas especialidades, para neurologista, para dependência química, hematologista, infectologista, prócto, enfim, diversas especialidades. O edital prevê a contratação das seguintes especialidades, confecção, fornecimento e implantes de próteses oculares e lentes esclerais. Médicos especialistas em dependência química, neuropediatria, proctologia, neurologia, infectologia e alergista, com serviços de consultas e exames. Clínicas para realização de exames, diagnósticos e cirurgias oftalmológicas. Farmácias e drogarias para fornecimento de medicamentos genéricos não padronizados. A gente faz um apelo aos médicos dessas especialidades que procurem, nós temos no site da prefeitura o edital disponível para entrar em contato conosco na Secretaria de Saúde, quem estiver interessado.